Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Feio e que bom! Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft E é o seguinte galera, hoje eu tô aqui pra testar os servidores da Turquia, mano Não sei porquê, não me peçam o motivo, mas eu gosto de ficar testando servidor E hoje eu decidi testar servidores da Turquia porque eu acho que eu nunca joguei no servidor da Turquia Então hoje a gente vai dar uma olhada em como que é esses servidores e é isso aí basicamente Já vai deixando aí seu like aí embaixo e comenta, hashtag Turquia, comenta alguma coisa aí sobre a Turquia Pro YouTube continuar te mandando notificação dos meus vídeos, beleza? Então deixa o like e comenta aí e já vamos entrar, mano Eu salvei aqui, ó, três servidores da Turquia, tá? Eu não entrei neles ainda porque eu queria aguardar pra ter a surpresa junto com vocês Eu peguei todos da mesma lista, então eu espero que essa lista seja uma boa lista E vamos que vamos! Primeiro esse Crafty Rise, depois tem esse Sonoyun... Sonoyunku Network E por último tem esse Provanas aqui Mano, não tem um nome normal, velho, os caras só põem nome maluco Mas enfim, vamos lá, vamos que vamos Vou entrar nesse primeiro aqui, ó, Crafty Rise Tá com 2.500 players É tipo um Red Sky... Ué? Ah, entendi Claro que eu entendi Por que que eu não consigo entrar, hein? Será que eu tô banido? Rise Launcher Peraí, eu acho que vocês não conseguem ver Mas ó, aqui ó, tá escrito Rise Launcher Provavelmente eu teria que baixar o Launcher desse servidor, tá ligado? Tipo o Lunar, assim Pra você jogar, tendo todas as opções lá do servidor do Lunar Você precisa tá com o Lunar Client E deixar o Antishit habilitado, né mano? Aqui no caso, eu não vou baixar porque... Muito preguiça Então a gente vai pro próximo servidor Que é o Sonoyunku Network Tá com 3.700 É mais popular esse Pô mano Nenhum servidor vai deixar eu entrar mesmo? Ó, aqui também, ó Sonoyunku Minecraft Launcher Provavelmente eu teria que baixar, ó Tem um link aqui pra eu baixar Provavelmente eu teria que baixar também Cara, será que todos os servidores da Turquia vão pedir pra eu baixar? Não, esse daqui não pediu, boa Tá, então esse daqui vai ser o servidor que a gente vai jogar hoje Esses daqui eu já vou excluir E vamos lá então pro Provanas, mano Servidorzinho aí Parece ser uma beleza Ah, os caras já logaram com a minha conta, velho Baloguin, sou fake Ah Tá galera, eu vou ter que trocar de conta Vou ter que usar a minha outra conta pra poder jogar aqui Espera Já, já, já o vídeo volta Beleza Entrei aqui na minha outra conta Minha conta secundária Ih, vamos ver Aê, moleque Ninguém registrou, boa Beleza, galera Registrei aqui no servidor então Vamos ver Será que vai ir? Ai, meu Deus O que que tá escrito na minha tela Tá, beleza Tô aqui então Tô com a minha conta secundária Eu sempre esqueço dessa skin, velho Ela é muito boa Parece que o Steve foi esticadão, tá ligado? Mas enfim, tamo aqui já no servidor então Tem 281 pessoas jogando Skyblock Não, mas eu quero... Nossa, tem zero no Skywars É sério que tem zero pessoas jogando Skywars, velho? Ah, mano, tem zero Zero Oynayam Que é pessoas em turco Pra quem não sabe aí Sou fake passando informação, né, mano? Obrigado Tá, vamos ver aqui Ahn... Tá, eu acho que eu vou nesse Skype VP então Tem nove só jogando Vamos ver como é que é Meu Deus, que que é isso, cara? Tá, eu comecei aqui com Fudima Tem uma Sun Cara, que que é isso? Ah, agora sim, pessoal Agora eu sei do que se trata Esse daqui é um su... Isso daqui é um Sunukuya Rosga... Rosgueldin Sabe, quando... Quando... É, é isso aí Tá, eu não sei o que tem que fazer, na verdade Será que eu tenho que... Não é possível Será que é isso mesmo? Eu me jogo aqui e começa? Isso daqui é um bot? Ah, é um bot Achei que fosse um player Eita, eu tô pegando alguma coisa aqui Que que é isso? É presente? Presente de Natal Eba! Eita, eu ganhei uma chave Que se chama Sans Anatari Sans Anatari Grande caixa Sans Anatari Você não pode usar essa chave aqui Onde que eu tenho que usar, hein? Eita! Eu usei aqui a chave Eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade Eu ganhei diamante! Boa! Tá, mano Eu não sei o que que tá acontecendo Eu vou guardar meus itens E vou tentar ir pra outro modo de jogo Tá, vamos ver aqui o que que eu posso entrar, velho Ah, Skyblock Mano Skyblock Avalon Skyblock Aincrad Eu não sei o que que tá acontecendo Eu não sei o que que tá acontecendo Olha esse chat, velho Olha os caras conversando no chat, mano O que que eles tão falando, velho? Tá, eu peguei um aqui Que tá dizendo ali no site Que tem Skywars Vamos ver se é verdade ou não Já vamos entrar Tomara que não tenha que baixar nada Tomara! Yes! Skyblock 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 Não tem Skywars Só tem Skyblock Eles tão mentindo pra mim, velho Aquele site tá mentindo pra mim Eu tô falando Tá, galera Eu não tô achando o servidor Que tem Skywars, tá ligado? Será que os caras da Turquia Simplesmente não jogam Skywars? Eles não conhecem? Já pensou? Já pensou? Tá, beleza Registrei aqui mais um servidor Mano, eu tô explorador hoje Cara, eles só jogam Skyblock, tá ligado? Só tem Skyblock Survival aqui, velho Olha, olha Que dança é essa, velho? É a dança do polichinelo Ó, parece uma galinha voando Olha Que que é isso, família? Tá, não tá dando certo isso Não tá dando certo isso Tá, eu voltei pra onde eu tava, basicamente Eu fiquei aí tentando procurar servidor Não achei Esse servidor aqui também É o único que eu achei com Skywars de verdade Mas não tem gente jogando Minha teoria é que a galera Do... 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 da Turquia Não gosta de Skywars Eu tô achando isso, hein, galera Mas tudo bem A gente vai tirar um PVP aqui, maluco Com os... os turqueses Os... turquianos Os... turcados E vamos ver como é que vai ser, velho Ó, já tem um cara ali correndo Deixa eu ver Eita, achei uma espada Eita Que isso? Que? Que? Por que que eu tô full dima E esse cara não? Ih, o cara tá aqui Ai! Ai! Que dano! Ah, não! Eu não sabia que dava tanto dano Eu perdi tudo? Nossa, eu perdi tudo Tá, eu peguei um kit aqui Eu não sei Eu... eu... Eu queria muito saber o que que tá acontecendo De verdade Nossa, esse cara tá forte Ele tá tomando poção Corre, meu truto Ai, ele tá com speed Que que é isso, cara? Como é que dá um full dima em speed Pra um cara desse? Que... Que doideira, meu Deus Que doideira Tá, eu tô a 300 de ping Ih! Ih! Yes! Ih! Isso! Pega esse cara Não! Ah! 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 Ele tá brabo Não! Não! Não, 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 não Eu ativei a fera Eu ativei a fera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá correndo atrás de mim Ai, meu Deus Ele tá correndo atrás de mim Eu vou tentar dar o dibre Eu vou tentar dar o dibre agora Família Ó, ele não vai vir, hein Sai maldito Nossa, o cara tentou me ludibriar Mas foi ludibriado Boa Boa Fiz aqui, ó Fiquei preso Eu tô preso Que? Eu me prendi Eu tô preso, galera Mano Eu fiquei preso Como que os caras fazem isso no servidor? Como é que eles deixam os caras se prender assim? Mano E agora? By spawn? Ah, beleza Deu certo Mano, que doideira Cara, que servidor maluco, tio Eu não aguento Ah, eu tava com o kit Baslandic E agora eu tô com o kit Noob Tá Entendi Entendi pra caramba Não, eu tô entendendo tudo, família Eu vou pular e tentar matar alguém Meu objetivo é matar alguém Matando um turco Ó, esse cara ali não Ele tem maçã Não Não Ele vai vir atrás de mim Ele tem speed Ah, velho Que injusto, cara Eu já tô mais fraco Aí o cara ainda tem speed Pra poder correr atrás de mim Que que é isso? Não tem justiça nesse servidor? Beleza Beleza Ah Que que é isso? Eu tô... Eu tô nem maçã, velho É impossível, cara Assim, é impossível É impossível Você conseguir ficar vivo Tá, eu consegui pegar um kit aqui, velho Eu queria pegar outro kit Porque esse kit aqui é muito ruim Olha isso Como que eu vou batalhar contra um cara full dima, velho? Com esse kitzinho aqui, me churuca Vou jogar esse cara na lava O que? Ele tá voando O que? O que? Ow, ow Ai, corre, moleque Corre muito, moleque Não Tentei fazer Minha flecha Não Minha flecha A minha flecha não saiu, eu juro Ah, cara Não tem como Primeiro, eu não consigo entender nada Segundo, o servidor tá lagado Opa Ai, 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 ai Isso, 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 isso Isso, me deixa forte Isso, isso Só preciso de um peitoral Eu tô bem Eu tô bem, família Nossa senhora, como Tá, eu acho que eu entendi Basicamente, você tem que ficar indo PVP Juntando uma grana pra comprar esse kit bolado Eu acho que é isso, eu não sei Eu, talvez eu não tenha entendido Provavelmente eu não entendi O que que esse cara tá fazendo, hein, galera O cara tá maluco Tá, eu não vou jogar aqui mesmo Então tudo bem, eu vou gastar aqui meus diamantes Beleza, fiz um peitoralzão O problema é a espada, né? O problema é que eu não tenho espada mesmo Tá, será que eu consigo pegar uma espada aqui em algum kit? Tá, eu peguei uma espada de pedra, mano Peguei uma espada de pedra, cara Isso nunca vai dar certo Eu vou trocar aqui, ó Vou ficar com o arco do meu kit lá Que esse arco aqui é bolado O cara pulou Eu vou atrás Ih, eu quero só uma kill Ih Vem, 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 vem Vem, cara, não corre não, irmão Não corre não, irmão Que agora o bagulho vai ficar louco Agora vai morrer pro brasileiro Vai morrer pro brasileiro Ó o BR aqui Ah, eu tô voltando no bloco, papai Tá tudo bugando Quase que eu peguei esse cara Ah, maldito Maldito turquês Turquês safado Yes! Matei! Eu matei, galera Fui eu Fui eu que matei Obrigado Tá bom É nois Será que aqui Não, aqui não tem nada Ai Que susto Oi, cara Desculpa, amigo Eu vou ter que te matar É assim que funciona Ah, eu achei que aqui era É vidro Eu não sabia Beleza Matei! Flechada do pai Eita 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 Deu ruim, galera Eita Deu ruim, galera Não, 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 não 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 Eu corri Eu vou correr Não, qualquer coisa Ó, eu venho pra cá Faço esse parkour E tento acertar o cara na flechada Vamos ver se eu consigo Vamos ver Se eu consigo matar um full d'irma Eu acho que não vai dar não, hein, família Eu acho que isso daqui é furado, hein Eu acho que é furado, hein Vou ficar aqui, ó, de F5 Pra ficar atento em todas as direções Mano, antes eu tinha achado uma espada de d'irma aqui Deixa eu ver Não, não, não tem mais Sumiu Pegaram Eu acho que é isso, cara Não tem muito Eu tentei Eu tentei, tá Eu tentei Vocês viram aí o vídeo inteiro eu tentando Tentei bastante Mas, infelizmente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem Vem, então Vem, então, seu noob Ah, eu tô brincando, cara 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 Nossa Não Enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu não gostei muito Eu só apanhei o vídeo inteiro Mas Pelo menos eu consegui matar uma galera aí da Turquia Sou fake Dominando todas as áreas Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E Falou Tchau Tchau